Música Chegamos no Glacier Olha isso Meu Deus, que frio Que frio que faz aqui no verão Por isso que a gente está no verão ainda A gente pegou neve até Subindo aqui para o Glacier Para vocês terem uma ideia Neve em pleno verão americano É incrível, né? A gente vai fazer uma trilha Mesmo com esse frio todo Eu vou mostrando tudo para vocês aqui Música 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 A gente tá fazendo uma trilha bem no meio mesmo, dá pra ver os barulhos diferentes, né? E é uma trilha bem no meio da floresta e tinha um aviso bem grande. Cuidado que essa aqui é uma área de ursos. E aqui no Glacier tem tanto ursos pretos, black bears, quanto grizzlies, que são aqueles ursos que tem um negócio aqui na cabeça, que eu esqueci o nome em português agora. Mas vou mostrar pra vocês as fotos depois, pra vocês entenderem os tipos de ursos que tem aqui. É um pouco assim, confesso que a gente fica caminhando, olhando pros lados, né? Porque vai que a gente encontra um urso no caminho. Nunca se sabe. Tem um spray que você pode comprar, que custa 30 dólares mais ou menos. A gente não comprou o spray, mas esse spray você pode usar pra quando você fizer trilhas assim no meio da floresta onde tem ursos. Você pode usar porque se você, caso for atacado por um urso, você simplesmente joga o spray na cara deles. É uma forma de evitar o ataque. Mas a gente esqueceu. A gente esqueceu de comprar. Mas tudo. A gente tá fazendo bastante barulho, porque os ursos... É o seguinte... Os ursos funcionam assim, gente. Caso eles estiverem por perto, você tem que fazer movimentos com a mão, né? Pra eles saberem que vocês... Pra saberem que a gente é humano. Porque eles não atacam humanos, na verdade. Eles estão procurando comida, animais. Então eles atacam os animais. Então dizem que, se você tiver perto de um urso, por exemplo, você faz movimentos com a mão. Você fala alto pra ele saber que você é um humano. É uma forma de evitar um ataque, por exemplo. Olha que lindo, gente. Essas montanhas que tem aqui no Glacior E agora que tá começando a nevar Dá pra ver que já tá Deixa eu ver se eu consigo botar um zoom ali Ai meu Deus, aqui Dá pra ver que tem neve já, né? No topo das montanhas Acho tão bonito, adoro esse visual It almost freaks me out Hey you I saw you from the distance Hey you Can we talk Hey you I think you're my substance Hey you Or am I wrong And now, you know I lose my bones Like my love, my love Is out of now I'm mining you, and you I'm not more than a dream So wait, yeah wait Can you even hold me Hey, oh hey Yeah you I'm not more than a dream Hey you Hey you I want it Hey you I could be more Hey you Honest Honest Yeah it is true It is true You're all I want You're all I want I lose my own sight Is out of my mind I'm not more than a dream Olhem aqui atrás de mim, gente A gente está bem no, praticamente quase no topo do Glacier Que lugar lindo É uma paisagem incrível E olha que a gente está no verão E olha a quantidade de neve que já tem aqui Em pleno verão americano Glacier fica no estado de Montana Mas a gente está quase na divisa com o Canadá Olha esse espetáculo da natureza Lindo, né? Lindo, né? Continua fazendo a trilha Estamos caminhando, sei lá eu, quantos minutos A gente está a mais de 7 mil pés de altura, gente Não dá pra acreditar Quando a gente viu as montanhas Quando a gente estava dirigindo na estrada A gente viu as montanhas Elas pareciam tão distantes E agora a gente está quase no topo delas Caminhando Fazendo trilha Olha só Olha isso A gente está muito pertinho Que loucura A natureza é incrível É linda demais Por mim, eu passar a minha vida inteira só viajando Vivendo disso Seria meu sonho Meu sonho de consumo Meu estilo de vida favorito Mas A gente tem que voltar pra realidade, né? E aí Música Música A gente caminhou tanto, a gente conseguiu chegar pelo menos no topo, aonde dá pra ver o view de todo o lago que passa pelas montanhas aqui do Glacier. Coisa mais linda, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha essa imagem. Coisa mais linda, gente. Acabamos de chegar na casa onde a gente alugou aqui em Montana Para descansar depois dessa trilha no Glacier Mas eu não podia deixar de não mostrar para vocês isso aqui Esse sunset lindo que a gente tem aqui E é com esse sunset aqui que eu vou terminar o vídeo de hoje Mas é porque a aventura continua Ainda tem outros lugares que a gente quer explorar Então fiquem ligados aqui no canal Tchau